Olá galerinha do quarto ano, e a TVN está aqui hoje para mais uma aula de português. Vamos lá junto com a tia? Então começando aí nossa aula com ficha de atividades, nós vamos corrigir, que a tia passou aí anteriormente, nas páginas 33 e 34. Vamos lá? Retomando aí sobre interjeição. Então veja só, na primeira questão, pede para pintar as interjeições nas frases abaixo. Aí na letra A, ai, 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 que dor no meu joelho. As interjeições aí na letra A, ai, 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 né? A expressa aí é dor. Letra B, é hora de fazer silêncio. Então aí, é a interjeição, né? Psyu. Letra C, A, não acredito que perdi o jogo. Interjeição aí, A, né? Surpresa. Letra D, oba! Consegui mais uma figurinha para a minha coleção. Então, oba aí, né? Alegria. Aí letra E, alô, alô, tem alguém me ouvindo? Tem interjeição aí, alô, alô. Letra F, puxa, quase perdi o ônibus hoje. Interjeição, puxa. Letra G, cuidado, o chão está molhado. Então aí, né? Cuidado. E aí na segunda questão, pede procure materiais impressos, frases com interjeições e cólias a seguir. Aí é pessoal, né? A segunda, a terceira também. E pede aí para criar um anúncio publicitário usando interjeições, ou seja, criativo. Então, tenho certeza que você aí já fez, né? Isso aí é pessoal. Então, essa foi a correção da atividade de casa. Vamos agora aí para livro. Página 57. Página 57, plural das palavras terminadas em R e S. Vejamos aí um anúncio, né? Ele fala aí, realce as cores da sua casa com a qualidade das tintas souvenir. Então, veja aí que veio algumas palavras no plural, não foi? Então, olha só. Analise a publicidade ao lado. Releia o seguinte trecho da publicidade. Realce as cores da sua casa e responda. Então, aí na letra A, a palavra ainda está, que está no plural. Qual é a sua forma no singular? Aí a palavra cores. Como que fica ela no singular? Então, fica aí cor, né? No singular, cor. Veja que sai aí o E e o S, né? Plural cores, singular, cor. Na letra B. Que outras palavras você conhece que formam o plural da mesma forma? Então, amor, dor, né? E tem várias outras. Aqui colocou essas duas, mas aí você aí em casa pode colocar várias, né? Então, amor, amores, dor, dores, né? No plural. Aí na segunda questão. Analise esta publicidade e responda ao que se pede. Então, olha aí. Mega desconto, semana do freguês. Então, veja aí. A palavra freguês está no singular ou no plural? Como é possível saber? Então, está no singular. E como é possível? No caso, ela está aí acompanhada de um determinante no singular, o do. Veio aí antes, ó. Do freguês. Então, através aí do do, descobrimos aí que está no singular, né? Na letra B. Que outras palavras você conhece que formam o plural da mesma forma? Então, para formar o plural das palavras terminadas em R e S, acrescenta-se E e S ao final delas, né? Olha só. Vejamos aí alguns exemplos. Cor, cores, amor, amores, freguês, freguês, fregueses, francês, franceses, português, portugueses, né? Então, aí, francês, português e país e várias outras, né? País, países e várias outras aí. Como exemplo, né? Então, olha aí agora. Atenção. Quando passamos as palavras freguês, francês e português para o plural, a sílaba tônica muda da última para a penúltima. Ou seja, porque acaba aí saindo o acento, né? Acaba a tonicidade dela aí e passa a ser aí a penúltima. Por isso, vejam aí que elas perdem o acento, né? Nisso freguês, franceses e portugueses não tem acento. Tem no singular, mas no plural não tem. Porque passa a ser a penúltima sílaba, aí a sílaba com tonicidade aí mais forte, né? Então, olha aí. Algumas palavras terminadas em S não mudam sua forma no plural. Por exemplo, um ônibus, dois ônibus. Este pires, estes pires. Um vírus, muitos vírus. Ou seja, ela já é uma palavra aí que acompanha o S, né? Aí na sua terminação. Independente dela se encontrar no singular ou no plural. O que vai identificar? O artigo que vem antecedendo, né? O pronome. Enfim, a gente vai estar determinando diante do que ela antecede, certo? Pois elas já se encontram com o S aí no final. Então, olha aí. Continuando, vamos aí ao mão na massa. Complete as frases com os plurais adequados. Aí na letra A, vejamos aí a imagem, né? Tem aí vários lápis, né? Então aí ficará. Tenho muitos lápis de cor. Veja aí a palavra lápis, né? Letra B. Vamos ver aí a imagem. Mostra aí o par de tênis. Então, preciso comprar novos tênis. Letra C. Ganhei um lindo buquê de rosas ou de flores, né? Veja que tem aí. São várias, né? Então, de rosas ou de flores. Aí na letra D. Veja aí, né? Hambúrgueres. Passando aí para o plural. Estou com muita fome. Acho que vou comer dois hambúrgueres. Então, meus amores, e vai também hoje para casa, página 37 e 38, certo? Ficha de atividades 37 e 38, tá bom? E é isso, meus amores. A nossa aula de hoje fica por aqui. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.